Quais os tipos de máquinas que tem no mercado? Cara, a que tá mais top no mercado aqui, aqui é a famosa, é a Dick Fix, é uma máquina muito top, muito poderosa. Eu, se eu fosse o produtor dela, eu estendi a garantia, mano, eu estendi a garantia porque essa máquina aí, ela não queima não, cara. O que ela já passou, ela não queima, é uma máquina top, pode estender a garantia aí, pode, cara, pode fazer o que quiser, essa máquina não queima. E a gente viu a diferença dela, porque você comprar, tem gente que vai logo já na cara, não compra cara, mano, às vezes você não precisa da cara, às vezes você precisa da mais barata. E a gente viu essas diferenças. Pra você que vai ficar até o final da live, tem um link aí em cima, clica nesse link, coloca seu e-mail, que eu vou te mandar todo esse conteúdo da live no final dela com o código do PDF, com a senha do PDF. Beleza? Eu vou te mandar isso, você não vai ter que baixar nada, simplesmente eu preciso que você coloque seu e-mail aí, coloca o e-mail, vai lá, abre o e-mail e show de bola, mano. A gente manda aí pra você, beleza? A gente viu também máquinas similares, eu coloquei aqui que eu não tinha autorização pra postar imagem de outras máquinas, certo? Que querendo ou não querendo a gente ia fazer uma comparação, ou às vezes a gente não ia comparar mais a foto da Dick Fix, mano. Vou te falar, no mercado não tem máquina mais bonita do que essa não, mano. O que acontece nesse processo? A gente explicou o que acontece nesse processo, como é que a chapa age. É muito massa, mano. A gente mostrou também como que a ponta fica embaixo, como que eu faço, como que eu tô fazendo com a ponta, quais são os jeitos mais fáceis, o que que acontece por trás das câmeras, por trás das linhas, certo? Tenho que tomar cuidado, a gente preocupou com isso também, eu tenho que tomar cuidado com o que, cara, isso faz muito, muito, muito sentido, certo? Qual é o limite do amassado que a máquina consegue? A gente entrou nesse assunto também, a gente viu que a máquina consegue vários tipos de amassado, aliás, ela consegue qualquer tipo de amassado. Vai depender do tipo de máquina que você escolher. Mas somos brasileiros, temos, damos um jeitinho pra tudo, certo? Então a gente vai dar um jeitinho também, a gente vai mostrar como que você faz isso.